Em plena luz do dia, os assaltos vêm acontecendo aqui na fronteira. As imagens de segurança do apartamento que a vítima mora, mostra o momento que dois homens chegam em uma moto boliviana e com uma arma de fogo apontam para a estudante e comete o roubo. A estudante ficou sem ação. Ela estava saindo para a aula quando foi abordada pelos dois homens. Uma amiga ainda fez um apelo nas redes sociais para tentar encontrar a moto. Galera, ajuda a divulgar aí, ó. Esses vagabundos agora, em pleno meio-dia e meio, acabaram de roubar a moto da nossa colega aqui do apartamento. Esses vagabundos aí, ó. Colocaram a arma na cabeça da menina, mostraram uma arma para ela. disseram para ela calar a boca e levaram a moto dela. Agora, a Polícia Civil e a Polícia Militar já estão trabalhando nas investigações para tentar prender os acusados e recuperar a moto roubada. Do município de Epitassolândia ao Meandrade, para o Gazeta Alerta.